Então família, agora é a noite, estou fazendo um lixamento aqui, o lixinho é 2000 Com a aguinha aí para dar uma deslizada aí Vamos fazer o lixamento aqui Para a gente vir com uma massinha de polia aí Fazer aquele acabamento top, beleza? Está a noite já galera, porque como vocês sabem Meu serviço eu faço, mas é a noite Não estou usando o taco aqui, porque Espaço bem pequeno aqui, é só para tirar um pouco mais De alguma, tirar alguma sujeirinha do verniz Mas o verniz está bem aplicado aí, bem top Então, esse lado aqui já está bom, movimentos sempre circulares aí Agora vamos para o outro lado aqui, beleza? Vou passar o vídeo Então família, eu já apliquei aí a massinha de polia Vamos ver essa daqui Vamos ver essa massa aqui família Top Agora eu vou chegar com a politriz aí Está ficando meio que com sombra no vídeo aí galera Porque está à noite Tchau, tchau! Tchau, tchau! Então família, estamos chegando em um brilho Muito top aí Porém, está ruim para mim filmar aqui Com uma mão e trabalhar com a outra Então vou dar acabamento aqui Depois eu volto a mostrar para vocês, beleza? Então família, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês Porque está à noite Mas se liga só Ficou muito top mesmo O brilho aí, ó Legal de verdade, hein? Então é isso aí, ó Se você gostou Comenta aí Deixe seu like Tamo junto É nóis Tchau! 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 Tchau!